O Canção Nova Notícias vem acompanhando nas últimas semanas a movimentação do governo federal para tentar reorganizar a segurança pública no país. E nesse contexto é preciso também dar a devida atenção ao sistema penitenciário. Sim, agentes da pastoral carcerária que desenvolvem um trabalho de atendimento religioso nas cadeias denunciam as dificuldades na hora de entrar nas prisões. A Vera faz parte de um grupo de pessoas que leva a palavra de Deus para dentro das prisões brasileiras. É uma agente da pastoral carcerária. Ela diz que se alegra levando o evangelho para as pessoas privadas de liberdade, mas também reclama da violência que sofre por dedicar a vida a esses irmãos. Quando a gente não é debochada, porque a gente acolhe, protege bandido, bandida. Quando aqui fora a gente não é apontada pelos próprios familiares que não compreendem o nosso trabalho, o nosso amor, que a gente aprende no evangelho. Não aprendi com ninguém, a não ser com o próprio Cristo Jesus que me ensinou. Assim como a Vera, outros agentes também vêm enfrentando dificuldades para levar o atendimento religioso para os presídios brasileiros. A pastoral carcerária fez uma pesquisa com 235 agentes para mapear esses problemas. A principal reclamação é com relação à suspensão das visitas sem justificativa. Segundo os próprios agentes, essa é uma forma de punir os presos e até de acobertar irregularidades. É central justamente em momentos em que as administrações prisionais querem eventualmente esconder alguma irregularidade ou não permitir a entrada da pastoral. A suspensão tem sido o instrumento que mais afeta os agentes. Mas há situações absolutamente graves. A revista vexatória atingiu quase 20% dos agentes pastorais. Ameaças e represálios quase 20% dos agentes pastorais. Quase metade dos agentes não podem visitar os presos em celas disciplinares, que são as celas onde estão os presos mais vulneráveis. Então há uma gama de irregularidades que precisam ser verificadas. Os agentes pastorais e carcerárias sofrem isso, os familiares então às vezes até mais, que é uma forma de bloquear esse acesso, esse contato. Aqui no Brasil existem várias leis que garantem a assistência religiosa aos presos e presas. É um direito que não pode sofrer nenhum tipo de restrição. É também um dever da igreja garantir assistência religiosa. Não só da igreja, mas do Estado. Porque o Estado tem alguns direitos, que o preso é grande como direito à assistência jurídica, à saúde religiosa. É obrigação do Estado garantir também assistência religiosa à pessoa presa. Atualmente o Brasil conta com mais de 680 mil presos, número bem acima da capacidade total, que seria de 407 mil pessoas.